A gente sabe, e é importante divulgar isso para a comunidade, que todos os anos tem soldados que saem daqui, que vão para atuar nas praias, nessas operações que acontecem. Então, também nesse período acontece a diminuição de soldados que entram em férias, assim como a questão da guarda. Então, a gente sempre supra a necessidade quando há uma deficiência em algum setor. Mas nesse caso, me desculpe se eu vou discordar, mas o senhor não acha que é uma situação um pouco diferente? Porque diminui a população, porque as pessoas vão para a praia, e também os delinquentes, os criminosos, acabam indo para a praia, porque lá é que há... Não é nas mesmas proporções. É, acho que são situações um pouco diferentes. Exatamente, mas não é na mesma proporção, mas que acontece. Então, na verdade, sobre a questão da Copa agora, a preparação já é outra também. A preparação já vinha acontecendo há muito tempo. Então, com isso, se tem a certeza de que irá ter uma tranquilidade muito segura para a comunidade de Novo Hamburgo. O senhor falou da operação... Desculpa, o senhor falou da operação Balada Segura. Também veio a agregar, né, nesse período, uma coisa que a gente não tinha antes. Não tinha antes. E a Balada Segura continua. Continua, independente dos soldados que saem, a Balada Segura acontece três vezes por semana. Não vai diminuir. Não vai diminuir. E sempre acompanhada da Brigada Militar. Então, é Guarda Municipal e Brigada Militar atuando em conjunto nessa questão da Balada Segura, que vem a calhar para diminuir a questão dos acidentes no trânsito. Colocando um exemplo também da questão da Balada Segura, na penúltima Balada Segura que teve, foi pego um... Não vai identificar a pessoa, que estava com 0,73. Nossa. Imagina, a pessoa caiu quando foi surpreendida pela Balada Segura. Então, são questões que vêm trazer segurança para a população. Porque uma pessoa como essa poderia provocar um acidente logo ali na frente, né, que foi barrado por essa ação que tem em conjunto com a Brigada Militar e a Guarda Municipal. Muitas das opiniões que a gente acompanhou há pouco na reportagem, na enquete, falavam dessa questão do treinamento, de um planejamento que deveria ter sido feito com antecedência, mas foi feito. Na verdade, a população muitas vezes não acompanha isso, né, mas nós que estamos atuando diretamente com a Guarda Municipal, nós acompanhamos, né, esse processo, esse trabalho que vinha sendo feito e que foi feito há um longo tempo. Porque a expectativa era de que o Novo Hamburgo seria a sede de uma seleção. Então, em função disso, a Guarda Municipal foi treinada, tem todos os treinamentos que são exigidos, né, e isso, com certeza, é um ponto importante agora para suprir alguma necessidade que tem. Esse treinamento, não sei se o senhor vai saber me informar, ele foi um treinamento contínuo, ele foi feito por etapas? Na verdade, assim, eu sou secretário agora de Segurança e Mobilidade Urbana desde janeiro, então eu não acompanhei todo o processo. No meu período, nós tivemos várias situações com psicóloga, enfim, vários treinamentos que são importantes para a Guarda Municipal, porque a gente sabe que o estresse, muitas vezes, acompanha esse trabalho. Então, nesse sentido, teve esse treinamento que é importante para deixar a Guarda Municipal muito bem afiada, como se diz, para atuar em ações que vêm ao encontro da população. A Guarda Municipal, ela poderá ser armada, né, nos próximos meses? Como é que está essa questão? Na verdade, a Guarda Municipal de Novo Hamburgo, ela tem autorização para andar armada. E nós temos... Tem curso de tiro que vai acontecer agora? Tem curso de tiro, tem acontecendo. Acontecendo já. É que tem várias etapas, a gente nunca bota todo efetivo a fazer o curso de uma vez só, porque senão falta efetivo. Então, ele está acontecendo, né, e estão fazendo esse treinamento. E tem três tipos de armas, né, uma é não letal, né, que é aquela elétrica. Aquela de choque, né? De choque, é. Tem o revólver, né, aquele antigo 38, que se chama, né, e tem a 7-62. Então, são três tipos de arma que a Guarda Municipal está autorizada, tem habilitação para utilizar. E ela recebe o treinamento para utilizar ela de forma adequada. Hoje, qual é o efetivo da Guarda Municipal hoje e como será durante o próximo mês, aí, durante os meses da Copa? Na verdade, nós temos hoje 196 guardas municipais. É claro que tem alguns que estão com problemas de saúde, né, e tem... Afastamento. Isso, e tem aqueles que trabalham mais no trabalho interno, né, mas nós devemos ter em torno de uns 150, 160 guardas atuando, na rua. Destes, tem alguns que estão fixos em escolas, pela necessidade que tem, localização da escola, enfim, né, mas a... Que também é uma demanda que é importante, que a gente recebe aqui também. Importantíssima, inclusive colégios estaduais estão se mobilizando para tentar buscar o acompanhamento, pelo menos, ao redor. Porque são várias questões, a do trânsito e também da violência em torno de todas as escolas. Então, não dá para deixar faltar também. É, apesar de que a Guarda Municipal atua muito na questão do trânsito e na segurança dos próprios da Prefeitura. Agora, fazendo a segurança do trânsito, já inibe aquele que está do outro lado da rua ou coisa parecida que está em situação suspeita. Já sabe que tem uma autoridade ali. Isso. Como a Guarda anda armada, ela também tem as condições de acompanhar alguém para a delegacia. É, a Brigada Municipal pode fazer. Então, nesse sentido, a Guarda está muito bem preparada aqui em Novo Hamburgo. Tem outras cidades que ela não tem a autorização para andar armada, enfim, não recebe todos os treinamentos que a nossa Guarda tem. Eu acabei lhe cortando. Quantos teremos o efetivo de Guardas Municipais durante a Copa? Hoje tem 160, não é o senhor falou? Então, de 160 nós temos o efetivo nas ruas. Seja ele lá na... E continuará esse número. Exatamente. Não vai ter férias e não vai ter folga. Então, esse número continua. Bom, secretário, gostaria de agradecer. Acho que a gente conseguiu trazer, pelo menos, esse sentimento de acalmar a população. Porque há esse preparo, pelo menos por parte da Guarda Municipal e da Brigada Militar. Infelizmente, a gente teve um problema com o comandante da Brigada Militar do Vale dos Sinos, o coronel Carlos Arlindo Tomé Marques, que estava convidado para vir aqui ao programa. Não pôde vir, mas já saliento que há uma tropa reserva, que essa tropa está sendo treinada. E a gente vem acompanhando as informações durante toda essa última semana desse treinamento da Brigada Militar. E o próprio secretário falou aqui que há essa parceria. Então, eu gostaria de salientar essa situação de que não tivemos aqui o comandante, mas que também, por parte da Brigada Militar, está sendo feita uma ação para a segurança durante a Copa aqui na região. Então, em Novo Hamburgo, a Guarda Municipal está atuante e podemos dizer que pela Guarda nós teremos essa segurança. Com certeza, e vai estar atuando em conjunto com a Brigada Militar. Então, se a Brigada Militar tem alguma deficiência ou com alguns homens a menos, a Guarda Municipal atuará em conjunto e isso vai suprir. Acho que é importante dizer para a população que ela não se apegue a essa expectativa de insegurança, porque essa expectativa de insegurança torna alguns mais fortes, aqueles que a gente coloca que são pessoas que não gostam do bem. São aquelas pessoas que já se atiraram para aquele outro lado e que são um percentual muito pequeno. Mas se as pessoas do bem se acuarem sobre essa sensação de insegurança, com certeza o outro lado vai avançar. E nós não podemos deixar isso acontecer. Precisamos ser firmes, fortes, positivos e com certeza a segurança vai acontecer. Secretário, obrigada pela atenção, por ter mais uma vez aqui no nosso programa Em Pauta. Eu agradeço a oportunidade. Esse então, o secretário falando sobre segurança durante a Copa do Mundo. E a gente vai, claro, acompanhar durante a Copa e esperamos que sim, tenhamos somente boas notícias. O Em Pauta vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ressalto que você também pode mandar a sua sugestão de tema, tvfevale, arroba fevale.br. E também acompanhar esse e outros programas no nosso canal no YouTube, youtube.com.br tvfevale. Até a próxima semana. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto